Tá trabalhando, tá avançando 40 escolas em reforma e ampliação Mais de 10 mil vagas novas na educação 15 novas escolas com ensino integral Novos cursos de qualificação profissional Tá trabalhando, tá avançando 35 clínicas em todo lugar 5 delas 24 horas no ar Novas clínicas estão em construção Um novo plano de gestão e toda saúde é bom Maternidade reaberta, veja só como faz Na saúde com a suona avançamos demais Eu quero mais, 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 mais saúde 15 mil maçonhinhos já nasceram ali O prazer da nossa gente é nascer por aqui Na posse por mês são 170 mil Três novas emergências até infantil Tá trabalhando, tá avançando A cidade que constrói mais casas no Brasil Até o fim desse ano são mais de 10 mil Trabalhando dia e noite para a gente crescer A gente nunca para, você pode crer Tá trabalhando, tá avançando 60 ruas pelos bairros a gente já asfaltou Pra mim a gente na periferia a vida mudou As câmeras vigiam e fazem o trânsito fluir E a ACD não vai sair mais daqui Creches com carinho das crianças cuidar A gente não para de avançar São praças construídas, praças reformadas Praças ampliadas, é assim que se faz Ainda temos o melhor aterro sanitário do Brasil Tem obra pra todo canto A gente avançou tanto Como nunca se viu É por dia Tchau